Fala seus fotos beleza Zord Games na área galera de volta com mais um vídeo Liga Pestúbaros pessoal, quarta rodada Agora vamos enfrentar o Luiz Pés Vício BR galera Favoritaço ao título junto com o DR Óbvio que temos outros grandes jogadores na liga, claro Todo mundo que está na liga é por capacidade Mas assim, em vista dos jogos também Eu acredito que o Pés Vício, o Darlano é o DR E o Piu Fera também, que também está bem demais São os três favoritos aí a levar realmente a Liga Pestúbaros Óbvio que a gente como primeira vez na liga A gente quer classificar entre os oito E ver realmente o que o mata-mata tem a nos proporcionar Então vamos ver o que vai rolar aí agora Já pedi o seu like Pedi para se inscrever no meu canal Lembrando que o primeiro link da descrição vai ser o canal do Pés Vício Ele tem um canal já com 19 mil inscritos Então se você está vindo do canal do Pés Vício, seja bem-vindo Te recebo de braço aberto e é isso Temos muitos conteúdos aqui no canal E sempre procurando evoluir galera E está aí os dois times aí, o Zord Games e o Pés Vício Falar da Top Pass galera A Top Pass que é a nossa patrocinadora oficial O segundo link da descrição é do painel Então você não precisa de ter senha para poder acompanhar o painel Só clicar no link do painel que você consegue ver Você consegue ver classificação, artilharia Enfim, você consegue ver tudo né galera E é isso galera, estamos aqui com o time Giroud não veio com setinha para baixo Pelo menos isso, na verdade ninguém veio com setinha para baixo Diego Carlos tomou a vaga de titular né Do Davi Luiz que estava muito lento Então já peça o seu like galera Peça para se inscrever no meu canal No canal de todos da Liga Pés Tubos E é isso galera, vamos que vamos Vamos embora para o jogo E olha lá, youtube.com.br Então se você está vindo de outro canal da Liga Seja bem-vindo Essa é a Liga Pés Tubos A melhor liga de youtubers do Brasil A mais organizada A que tem as melhores ideias E os melhores youtubers Bem-vindos aqui nos horas de estádio Mas vamos ver né, vamos ver se o uniforme preto vai Vai trazer alguma coisa para nós Já vou tentar a jogadinha já De Tiro de meta E é caixa É rede Giroud Jogadinha Jogadinha de Tiro de Tiro de meta Jogadinha de Lateral Ih gente, pera aí Jogadinha de Jogadinha de saída de bola galera Acho que ele não estava prevendo Que a gente ia fazer isso né Pegamos ele de surpresa Ele tentou Lançar o manual ali Mas não teve jeito não galera O Giroud faz mais um Giroud que Provavelmente é o cara que vai brigar pela artilharia Saída de bola O Rune já tocou pro Giroud A bola quicou Ele pôs o manual E aí na hora que ele Redou pra trás O Giroud fez o gol né galera É bom sair ganhando né galera É muito bom Porque Passa a responsabilidade pro outro time né Mas é lógico que a gente não pode dar mole não galera A gente não pode dar mole não Porque estamos enfrentando Um excelente jogador Mas satisfeito Satisfeito de ter saído Com 1x0 no placar Vamos ver agora O que nós vamos arrumar Boa Rune Tira a bola meu filho Isso Vamos Rune Leva ela Nossa Giroud Faz o gol meu filho Meu Deus do céu Que lance Olha Bela troca de passes O Giroud sozinho na área Só fazer Cabeçou pra fora Ô meu Jesus Pode perder gol não gente Pode perder gol não Porque Não é fácil não Doste grandalhão né Boa Não Isso de Tira a bola Boa Dembélé Marcos Alonso Vamos tocar no Yunis lá na ponta Tomou Ele vem tocando a bola bem devagarzinho Que ele é um Excelente jogador Ele não pode deixar isso acontecer ó Tira a bola Hoje Não Não erra o passe não Perigoso Perigoso Jogadinha de L1 Triângulo né galera Que eu fiz também Olha lá Ele tocou e passou Aí ó Meu Deus Que perigo Ele apertou pausa aqui Provavelmente vai mudar a tática né galera Vamos ver aqui Então vamos que vamos Tem que ganhar essa bola Giroud Isso menino Vamos Runei É rede Gol Wayne Runei Para a alegria da galera Toquei a bola pro Giroud O Giroud Foi meio que no pé de ferro ali Zagueiro dele O Kerry O manda Todo mundo sair Pra tentar né Mas olha lá Ganhamos no pé de ferro Zagueira É complicado essa Eu acho que ele achou Que eu ia levar Toquei pra trás E aí o Runei Fez mais um Mais um gol Mais um gol Do Zord Games Até agora Um placar Sensacional pra gente Porque a gente Precisa muito Dessa vitória Tamo lá atrás E vamos ver né galera Não tem nada ganho 2x0 Mas a gente sabe Como é que o PES é né Qualquer bobeira Você já toma mais gols E aí meu filho O Dost errou cara Nossa Ele fez a mesma jogadinha Que eu fiz Tocou bem demais O Dost sozinho E ele errou cara Nossa Ele deve estar xingando Um pouco lá cara O Dost já acertou Os dois Os dois ferrinhos Que ficam do lado já Nossa Eu já estaria macho já mano O Luiz já deve estar No veneno Porque realmente É complicado Você tá jogando Fora de casa Perder de 2x0 E deixa isso acontecer Não pode Boa Tira a bola Boa Rune Deixa o Dost ir Não Boa De Não Vamos Bola com o time Do PES vício Ele vem tocando Ele é muito perigoso É o que eu tô falando Não pode deixar Boa 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 menino Nossa Ele errou Mentira Era só fazer Ah Giroud Nossa Giroud Você me mata Viu Giroud Sério mesmo Olha lá Era só fazer Ele foi de canhota Encheu o pé Vai de cabeça Vai de peito Qualquer coisa que você fizesse Dava Giroud Nossa senhora Pelo amor de Deus Vamos arrumar Tirar essa bola Ganhar do Dost Aqui é complicado Isso menino Tira a bola Galera Pedir desculpas Se eu não tô narrando Todos os lances Mas Jogo muito complicado Né galera E eu tenho que ficar Muito esperto No escanteio Que eu tô tomando Gol direto De escanteio Sai bola Isso Eita Vai ter um contra-ataque Tira Nossa Ah Quase que dava Tira a bola Isso Na trave Tira a bola No perigo Está No perigo Que vai dar Nossa Boa Isso Lança a bola Lá De repente Passa Isso Foi Era nossa Dá o tapa Mas tem que passar Boa meu goleiro Júlio Estamos tomando a pressão Nossa aqui Galera Tivemos chance No começo Aqui Mas Agora é só Pressão Meu amigo Está achando O que Dost Pressão Zarsa Cruzamento Tira 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 Boa menino Outro Escanteio Estamos Do jeito que dá Estamos tirando a bola Do 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 Nossa senhora Que perigo Meu Deus Do céu Escanteio Bola Aérea Com o nosso time É um perigo Danado Tomamos o gol Do Carioca Dois Né Nos dois jogos E agora Olha pra você ver Que isso Cara O cara antecipa Mesmo Pode acabar O primeiro tempo Aí Professor Nossa Tá de sacanagem Comigo Sai bola Isso Boa Nossa senhora Olha o erro Que eu faço Mano Não Nossa Nós estamos jogando Com o Pés Vício BR Mano Né Você é doido Né Joguinho Não é Joguinho De Desafio Não Galera Isso Professor Muito bom Professor Acabou com ele No contra-ataque Você é bonzinho mesmo Professor O jogo foi assim De certa forma Equilibrado Mas Ele acertou Uma bola na trave Perdeu alguns gols Ali O goleiro salvou Outras E é isso galera Vamos Segundo tempo aqui Vamos continuar Com a mesma pegada Uma vez mais A jogar Que Bola dele, perigoso Galera, eu fiquei até em silêncio aqui Que tomou uma pressão monstra agora Tá só dando ele agora Boa, Debele Isso, menino Boa Isso Vamos, vamos, vamos Tem que ganhar essa bola Não sozinho Sensacional, meu goleiro Caraca, mano Foi a defesa do campeonato até agora Não foi, não Nossa, ela buscou essa bola lá dentro, cara Olha isso Meu Deus do céu Que defesa monstra Tira Isso, menino Vamos, vamos, vamos Vamos pegar essa bola, vamos Não Boa, Debele Não, tá demorando demais Isso Não, tava não, professor Olha lá, velho Pouca coisa Ele tá adiantando o time dele todo, né Obviamente que ele quer Fazer um gol e depois um empate Vem mais bola na área Porque o perigo tá comendo solto Boa Vamos, Bernardo Defendeu o goleiro Vamos, vamos, vamos Bola do pés vício Lá vai nós tomando contra-ataque Ah, é rede Não teve jeito Não teve jeito de segurar Nossa, nós perdemos um gol lá também, gente Nossa, que vacilo Gol do pés vício Belote, galera Belote diminui Linda jogada É difícil segurar o pés vício, cara Olha o nosso zagueiro comendo mosca Aí não teve jeito, não Não é todas que vai também, não, né Bela jogada Só fico indignado com o goleiro O zagueiro comendo mosca O goleiro não tinha muito o que fazer, não O goleiro fez a parte dele Já fez várias defesas E agora a pressão vai comer solta, né, galera Lógico Boa Boa Tá errando passe, mano Nossa Toca bola, Zord Vamos que vamos Cruza na área Cruza Isso Tem que sobrar pra nós Boa Isso Isso Não Vamos, Leymar Tomamos, né, galera Tomamos, né Deixamos o Rodrigo girar É rede Gol O Rodrigo não foi baca Olha o vacilo do zagueiro, mano Não é, galera O que se Estava se transformando em uma vitória Agora pode ser um empate Uma derrota, né Ainda temos o jogo ainda Mas Realmente O segundo tempo é dele Tá pressionando A gente tá tentando evitar E tentando sair na boa, né Perdemos ali duas chances também E agora Vamos ver que a gente vai arrumar Ah, Slimane Quase, hein Não Não tira a setinha não, meu filho Ah, nós vamos tomar outro Ah, nós vamos tomar outro Pra fora Belote perdeu, mano Caraca Eu achei que ele ia devolver Olha lá Fiquei marcando ele ali Mas ele perdeu, cara Meteu um R2 ali Perdeu, mano Nossa senhora Caraca Vamos trocar, né A zaga dele é muito boa Vamos, filho Ah Nossa Que perigo Ah, Romaioli Nossa Cabeçado horrível Nossa Que isso, mano Horrível Olha Cabeçou todo torto Ah, agora adianta lamentar não, mano O empate agora Ele já tá até satisfeito, né Galera Porque Tava perdendo de 2x0 Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim É inacreditável Olha É inacreditável Caraca Nossa Que vacilo, mano Olha lá Que isso Olha ali Olha isso, gente Aí nem Goleiro nenhum Ia conseguir mesmo, não Linda a troca de passo Passa e o gol, né A gente que precisava da vitória Se tivesse, né De repente Uniforme vermelho Estamos invictos com ele Em casa, né Vamos pagar a sorte Vamos, vamos, vamos Vai terminar E termina Termina A partida Jogamos bem De gol pra igual Na minha opinião Galera, então é isso Vocês viram aí que Ele dominou a partida Mais que a gente Nós tivemos mesmo assim As chances Agradecer todo mundo aí Pela moral Quem veio do canal Do Pés Vista Pra assistir o jogo Pedir realmente Pra se inscrever Deixar um like Deixar um comentário também O que vocês acharam Da partida Melhor em campo belote E é isso, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Valeu, falou Até mais E aí E aí E aí E aí E aí